Nossa, ficou feio virado no girar isso aqui que eu fiz aqui agora. Se você tiver tempo, você vai lá, faz uns baguinhos diferentes aqui. Essa aqui é a vibe do CITES, né? Se você quiser curtir o jogo mesmo. Agora, se você quiser só ruxar também. É igual a questão de jogar com dinheiro infinito. Tem gente que joga com dinheiro infinito. Eu não aconselho, não. Se você quer curtir o jogo mesmo. Não é tão complicado você... Não é tão complicado você pegar e... Conseguir... É, você precisa aproveitar todas as mecânicas do jogo. É, se você pegar e jogar ali o game só com dinheiro infinito ali, sei lá. Perde um pouquinho da graça do jogo, então... Sei lá. Só você pegar um... Um jogo e colocar no fácil demais. Claro, velho. É, tira boa parte da experiência, né? Uhum. Vou dar uma melhorada aqui porque tá... Por enquanto tá bem na entrada, tá bem na entrada da cidade. E aí, deixa eu passar o horóscopio aqui. Tchau. 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 Música 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 Sim Música Música É, o argumento é que o Series S estaria limitando, né, os novos jogos. Mas a placa de vídeo, será que é só isso? Será que a placa de vídeo do Series S, eu vi, é uma placa boa também. Cara, eu acho que o problema é a otimização mesmo, né? É. O que mais pega é a otimização. Mas se você for ver também, tem muito jogo, velho, que você olha assim e fala, mano, esse jogo rodaria no Playstation 4, no Xbox, no Xbox One. Eu acho que hoje a maioria das empresas parece que não estão muito preocupados com a otimização, né? Será que é a leva do pessoal que... O tanto de jogo que saiu com problema de otimização não é brincadeira. Eu tô enfeitando ali, eu tô enfeitando a entrada da cidade e esqueci da questão do... Da falta de indústria, velho. Olha só aí, cara. Ah! Uh. Olha só.